A quadrilha que atua no tráfico de drogas aqui na capital foi alvo de operação da Polícia Civil no sábado. Treze mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui em Belo Horizonte, em Divinópolis, na região centro-oeste e até no estado do Paraná. As investigações começaram há dois anos. Vamos ver. Cerca de 50 policiais civis participaram desta fase da operação para desarticular uma organização criminosa que atua na Vila Cafezal, dentro do aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. Dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos no aglomerado. Um no bairro Pompeia, um em Divinópolis e outro em Foz do Iguaçu, no Paraná. O objetivo é a gente desarticular essa organização criminosa e, consequentemente, abalar a sua estrutura econômica. Então, os alvos hoje da obtenção de novas provas eram dos líderes dessa organização criminosa. Durante toda a operação, a polícia apreendeu um vasto material de anotação do tráfico, rádios comunicadores e dois veículos. Desde o início da investigação, há dois anos, já são cinco carros e dois imóveis sequestrados pela justiça. Tudo isso, segundo o delegado, comprado com o dinheiro do tráfico. Eles tinham lojas, compravam imóveis, veículos. Essa movimentação que a gente já está acostumado pelas organizações criminosas, mas que a polícia civil já está atenta a isso e não deixará nada passar. Pelo menos oito líderes da quadrilha foram identificados pela polícia. As investigações apontam que alguns deles têm envolvimento em outros crimes, como o homicídio. Essas lideranças, esses chefes dessa organização criminosa, já estão sendo monitorados. Consequentemente, a estrutura que eles construíram também é objetivo nosso, tentar desarticular. Mas esse recado que a polícia vem dando e a percepção de que eles já sabem que estão sendo monitorados, já é de suma importância para a investigação, para a gente poder desarticular um pouco a sua atuação na região e em todo o Belo Horizonte.